Vamos agora ao subestado, saber como é que foi este retorno nesta quinta-feira por lá. O Marco Burigo vai trazer pra gente as informações, porque aproximadamente 30 mil alunos tiveram que retornar pras aulas hoje. Uns de maneira presencial, outros preferiram aula remota, né Marco? Bom dia pra você. Bom dia, Sibeli, bom dia, Fernando e a todos que assistem aqui o SEC Meio Dia. Foi um retorno depois de muita ansiedade, de muita espera por parte dos professores, diretores e de toda a rede estadual de ensino aqui das escolas da rede estadual em Criciúma. São 57 escolas que voltaram às aulas nesta quinta-feira. A maioria dos alunos terá um revezamento entre aulas presenciais e as aulas remotas. Aquela situação, né, de uma metade da turma ter aula presencial, a outra fica em casa e depois aí um revezamento, né, uma troca. Aqueles que estavam em casa assistindo a aulas remotas estarão, né, de forma presencial acompanhando as aulas na outra semana. Segundo a Secretaria Regional de Educação, somente três escolas aqui da região de Criciúma terão aulas com 100% da capacidade aqui na região de Criciúma. São duas escolas que ficam em Uruçanga e uma escola que fica em Siderópolis, já que elas têm o número de alunos compatível com o tamanho das salas de aula e as regras sanitárias de distanciamento. Lembrando que tem que ter um metro e meio entre cada aluno na sala de aula. Então, aquela sala que precisa de oito alunos, dez alunos, isso é facilmente, né, comportado aí dentro de uma sala de aula. A sala que tem 30 alunos, por exemplo, fica uma situação mais complicada, mais difícil, e por isso é feito esse revezamento aí de uma semana em casa a outra semana com aulas presenciais. Assim, a cidade de Criciúma está retornando com as aulas da rede estadual, os municípios vizinhos aqui também, com esse revezamento aí entre aulas presenciais e aulas online. É a tônica dessa volta às aulas aqui na região. Voltamos ao estúdio com vocês. Obrigada, Marco. Está aí, né, as informações do sul do estado nesse dia de volta às aulas. Obrigada.